Fala galera, beleza, beleza? Aqui tá falando mais de um vídeo para vocês Neste vídeo galera Vou filmar o grauzinho 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 da Hornet Vamos lá garotinha Nossa, quatro pulos Fimar os grauzinho da hora Ai caralho A gasolina tá indo embaixo né rapaz A gasolina tá feita Ó, tem que arrumar o pacifista pegando a orelha Ai Isso, agora sim Fimar os grauzinho né Grauzinho, grauzinho da Hornet Os grauzinho da Hornet O que é? Fimar a chuva É a chuva Ó Não é E, a chuva É E, a chuva Vamos lá E Dei O meu lado não levanta, mas a gente treina assim, né? O meu lado não levanta, mas o meu lado não levanta, né? Ah, moleque! O que é isso? Grauze! Grauzinho! É isso aí galera, o grauzinho da Hornet, né? Vocês estão vendo que eu já estou melhorando. Antigamente eu chamava, né? Morava aqui, rastava até o bidon. Só o bidon é fácil aí. Vamos ver. Grauzinho da Hornet já faz. Não tinha o maior grauzinho da Hornet, né rapaz? Vamos deixar o paciente aqui, ó, filmando. Grauzinho. Fiz off meu banho, né? Fiz off meu banho, né? Tá bom! Fiz off meu banho, né? Tchau. 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 Tchau.